Prepare-se para dançar. No ar, os lançamentos, as músicas que fazem sucesso nas pistas, flashbacks especiais, as melhores viradas, mixagens exclusivas, tudo isso em conexão com as melhores pistas de dança de todo o mundo. Começa agora! Começa agora! A partir de 50 centavos e a cada 5 locações você toma um refrigerante grátis na hora. Também com a gente em Sarau, Nessim Bar, a melhor opção noturna para você de quarta a sábado em Rio Preto. Confira sempre lá no Sarau as grandes noitadas, sempre promoções para você, curtir sempre a noite aqui em Rio Preto. Estão todos preparados aí? Vamos então com o OK DJ a partir de agora aqui na 100.3. Atenção Dance agora Agora Senhoras e senhores OK DJ OK DJ Aumente o volume A partir de agora OK DJ Here comes the music Agora é hora de você aumentar um pouco mais o volume do seu carro, o volume do seu som E curtir as melhores das pistas aqui no OK DJ A partir de agora você confere as melhores das pistas O seu programa favorito está no ar, trazendo para você as melhores das pistas A primeira está aí chegando já, a Definition of Joy Stay with me forever, é hora de você dançar comigo aqui na 100.3 RK DJ RK DJ Amém. 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 Muito bem. Essa foi a primeira de hoje do OK DJ. Definition of Joy. Stay with me forever. Ok. Ok. DJ. Continue dançando agora com PH Express. I'm on your side. OK DJ. Oh baby God we're running for a hard time. Trying to save and now I feel inside. Oh I don't want you boy taking me high. No one to blame because I'm on your side. Oh... Ahill lets us achate in the room to be up now. Oh oh... Woah... Oh oh... Pop���말... Ayy! Pop rezilli. Hmm... Pop rezilli. Ou... O... Si... You can't say aunquević like you're lovin .. Wow you give me you everything... I can't say enough quević no yo good luckén. Mate like that when your DJ yeah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Essa foi a música nova Decoranda que você curtiu aqui no OK DJ. Baby, baby. Mais uma que está arrebentando as principais pistas de todo mundo. E você conferir a primeira mão aqui no OK DJ. É claro, só as melhores para você. trazendo as melhores da pista pra você dançar pra você dançar Ok DJ 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Essa foi a música de Night People aqui no OK DJ, in the Night. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já com mais músicas. OK DJ.